Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Um menino de 12 anos foi atropelado e por pouco não morreu ontem à noite na zona sul aqui da capital. A vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro em alta velocidade. Na faixa de pedestres onde o acidente aconteceu, é comum ver esse tipo de cena. Esta é a rua Alfredo Paz Barreto, fica no São Francisco, zona sul de Manaus. A vítima da vez foi um adolescente de 12 anos. O menino atravessava essa rua, que é a principal do bairro. Aqui, não há sinalização eletrônica e os motoristas passam, na maioria das vezes, em alta velocidade. O carro que atropelou o garoto não teve o modelo e nem a placa identificados. A vítima foi socorrida por um veículo particular. O garotinho, identificado apenas como Antônio, foi levado até o pronto-socorro da criança da zona sul. Ele ficou internado em observação e não corre risco de morte. O menino, segundo testemunhas, tinha acabado de sair desta escola municipal, próximo ao local do acidente. Moradores da região temem pela imprudência dos motoristas e relatam que acidentes na região são comuns. Sai aqui, nenhum carro respeita a faixa. E como você pode ver, se eu for tentar atravessar, eu vou esperar horas, porque eles não respeitam a faixa. É muito perigoso? Muito. Que coisa, hein? Pelo menos 17 dos 24 deputados devem se aliar à base governista na Assembleia Legislativa do Amazonas. Em contrapartida, surge um bloco independente formado por parlamentares que se consideram neutros e se dizem livres para criticar e pedir soluções do governo quando for necessário. Serafim Correia fará parte da base aliada de Wilson Lima. O líder do PSB sustentou que vai apoiar, mas sem perder sua característica crítica. Tudo deve ser feito para que o governo dê certo. Agora, obviamente, que isso não significa para ninguém abrir mão das suas convicções pessoais, nem das suas posições, sejam elas partidárias, sejam elas ideológicas. Wilker Barreto, do PHS, é o único de oposição declarada. Hoje, ele criticou a situação da saúde do Estado e não admitiu que, mesmo com pouco tempo de governo, a população esteja sofrendo nos hospitais e postos. Estou afirmando categoricamente que está ruim, está ficando pior, por não conhecer o rito administrativo. E agora, para suprir a necessidade, estão fazendo compra direta, chamando os fornecedores para entregar através de cautela. Então, é isso que não pode acontecer. Para esta socióloga, a oposição é parte importante do processo democrático. É a responsável por fazer cobranças e oferecer ao governante a possibilidade de correções de rumo. Daí, um dos papéis da oposição de fiscalizar o que realmente está sendo feito através de políticas públicas para a população. Entre quem apoia ou não a base do governo, surgiu o Bloco Independente. Seis parlamentares já aderiram ao Bloco. Encabeçado pelo deputado Adjuto Afonso, do PDT, o Bloco Neutro quer liberdade para criticar quando for necessário. Nós vamos ter a nossa independência para apreciar, votar aquilo que entendemos que é bom para a população, para o povo. Na divisão final, o governador Wilson Lima terá no papel uma base aliada forte na Assembleia, com 17 deputados. Esse número lhe garante aprovar até propostas de emendas constitucionais que exigem quórum qualificado de dois terços dos votos. E o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, definiu o nome dos membros das 23 comissões temáticas da Casa. Algumas escolhas surpreenderam pela falta de afinidade com o tema. A escolha dos presidentes das comissões foi feita pelo presidente do Parlamento Estadual. A Assembleia possui 23 comissões temáticas. As mais cobiçadas são a de Constituição e Justiça, que ficou com o deputado estadual delegado Péricles, e de Assuntos Econômicos, presidida por Ricardo Nicolau. Segundo Josué Neto, a afinidade foi o critério usado na escolha. Toda comissão tem um presidente, um vice-presidente, três membros titulares e três membros suplentes. A escolha é feita a partir da afinidade da bandeira de luta de cada trabalho. Colegas que trabalham na área da educação compõem a comissão de educação, na área de saúde, os colegas médicos. Mas esse argumento de Josué Neto para a escolha do presidente não parece tão coerente. Um exemplo foi o escolhido para presidir a comissão de defesa do consumidor. Esperava-se que ela fosse dada ao deputado estadual Álvaro Campelo, que durante dois mandatos na Câmara dos Vereadores presidiu essa comissão no Parlamento Municipal. Mas aqui, na Casa Legislativa Estadual, a vaga ficou com o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e deputado estadual João Luiz, do PRB. Álvaro ficou com a presidência da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens. Para eles, será um novo desafio, que já começa na próxima semana. Este mês, ainda faremos uma reunião com os conselheiros tutelares. Eu sei que vai haver uma dificuldade para a gente reunir com os conselheiros do interior do Estado, nesse primeiro momento, mas pelo menos aqueles da região metropolitana. Nós queremos receber, juntamente, aqueles que atuam na cidade de Manaus, porque eles serão parceiros importantíssimos nos trabalhos que nós pretendemos realizar a partir de agora. As comissões temáticas são extremamente importantes para o Parlamento Estadual criar leis e fiscalizar ações do poder público. Muitas passam a legislatura sem sequer ter ações, ou quando tem, são muito ineficientes. Por isso, o parlamentar à frente precisa ser atuante. A seguir, vamos conhecer o amazonense de 13 anos, que é uma das principais promessas do Equiboard Nacional. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto